Música Disposição, vontade de fazer o bem e uma bicicleta, esses foram os ingredientes necessários para participar do primeiro passeio ciclístico solidário da Turma do Pedal, tendo como ponto de partida a Avenida dos Coqueiros. A inscrição individual foi revertida na compra de alimentos, que foram doados para duas instituições, a Vila dos Pobres e a Casa Transitória André Luiz. O organizador do passeio falou da expectativa da promoção. A proposta do passeio ciclístico é ajudar a Casa Transitória André Luiz e o Asilo dos Velhos. A gente fez uma campanha, arrecadamos dinheiro e foi revertido em produtos alimentícios. E a expectativa foi alcançada? Foi, a gente esperava um pouco mais de bicicleta, mas por ser o primeiro, deu uma quantidade legal, deu 93 inscrições, foi satisfatório. E o percurso já está pré-definido? Já, já está definido já, a gente vai sair daqui, vai fazer a entrega, vai pela Avenida dos Coqueiros até o Asilo dos Velhos fazer a entrega e desceremos a Avenida 47 até o André Luiz, faremos a entrega dos produtos também. Vamos dar uma volta pelo centro da cidade e retornando aqui. Um dia de saúde e bem-estar foi o que podemos conferir. A primeira parada foi na Vila dos Pobres, onde a irmã Elisa já aguardava com muita emoção a entrega dos alimentos. Para nós é de suma importância, porque sempre está em falta e nós esperávamos esse dia tão alegre, dos jovens fazendo essa promoção para nós e a gente fica muito grata por isso. Este ciclista levou seu filho na traseira de sua bicicleta e, claro, com todo o conforto que toda criança merece. É muito importante a família da gente, né? A gente tem que participar da família inteira, não adianta deixar a família em casa e sair sozinho. Todo mundo gosta de passear. Agora, a sua bicicleta chamou a atenção. Fale um pouquinho dela. Ah, isso aqui é um lazer da gente, né? Não tem nada assim diferente, não. Ah, mas a filha está ali nesse espaço totalmente feito com carinho para ela. Quem desenvolveu isso? Foi você mesmo? Foi eu mesmo. É, eu não fiz a carretinha, né? Eu comprei ela, achei muito interessante. Hoje ela foi usada por uma causa bem nobre, né? Bem nobre, com certeza. Já para esta ciclista, o dia também foi dele, seu cachorrinho de estimação. Ah, muito bom, né? Eles fazem parte da família da gente, né? Eles gostam também e para participar e ajudar todo mundo que precisa, né? A última entidade a receber as doações foi a Casa Transitória André Luiz. A tesoureira da entidade falou da emoção de estar recebendo esses alimentos na manhã deste domingo. Acompanhei desde o início, estamos muito felizes com o resultado. Graças a Deus superou todas as expectativas. Nós tínhamos feito uma expectativa até menor e o pessoal foi, colaborou. Muito obrigada, sim, a todos que colaboraram, que aderiram em prol à Casa Transitória André Luiz e ao asilo dos pobres, né? Nós queremos agradecer muito mesmo. Segundo os organizadores, foram arrecadados aproximadamente 20 fardos de arroz, 6 caixas de óleo, 8 fardos de refrigerantes, 6 latas de milho verde, sucos e gelatina. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho